Oiê, voltando com as receitas super gordinhas do canal e hoje essa daqui é muito, mas muito especial porque é pra você fazer pra sua mãe no dia das mães e comemorar aí com ela em grande estilo em vez de você gritar, mãe é! Vem me limpar, você vai gritar, mãe é! Vem ver o que eu fiz e olha que maravilhoso! Não é a mesma coisa? É, não. Os dois são presentes, né? Sabe que no primeiro caso é o primeiro presente que você entrega a sua mãe. Esse daqui é o melhor, esse daqui eu considero ser mãe entendeu? Quando eu vejo isso daqui. É um bolo mousse napolitano três andares. Exato! Maravilhoso! Que eu tenho certeza que a sua mãe vai olhar e vai falar, ai meu filho, te amo mais hoje, que orgulho de você! Pra fazer o bolo que vai formar a base desse nosso bolo mousse maravilhoso, você vai precisar de um pacote de mistura pra bolo chocomousse da Flechman. Três ovos. Três colheres de sopa de manteiga sem sal e uma xícara de leite gelado. Aí é só bater tudo muito bem ou na batedeira ou com fuê por mais ou menos uns cinco minutos ou até que a sua massa esteja bem homogênea e bem aerada. E aí você vai dividir em duas formas já untadas com manteiga e em calcausadas com chocolate em pó. Sim, porque eu só vou usar um desses bolinhos. O outro bolinho você pode fazer o que, amor? Cake pops, milkshake de bolo, comer puro. Comer com um cafezinho da tarde. É, pode se vamos usar. Enquanto você espera esse daqui fazendo então um dia, né? Porque esse daqui você tem que começar um dia antes, entendeu? Então nesse dia em que você ainda tá esperando ele ficar pronto, você come o outro no cafezinho da tarde. Ou acorda cedo e seja produtivo. Eu não sei o que tem a ver. Acordou às seis da manhã na hora da janta tá pronto isso daí. É pro almoço de dia das mães, né? Então... É, eu vou comer fora da data porque eu sou um gordinho fora de época. Entendi. E aí você leva pra assar 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos ou até o que vocês já sabem que a sua casa inteira tá cheirando a bolo e você coloca um palitinho no meio e ele sai bem limpo. E se você quiser fazer o cake pop ou o milkshake com bolo, você pode clicar aqui em cima ou aqui embaixo que eu vou deixar os links pra você. E aproveita que você já vai estar aí vendo e dá like aqui no vídeo compartilhe em todas as redes sociais porque esse bolo é compartilhado. Ele tem essa característica de ser compartilhado. Olha esse bolo, gente. Olha, marca a pessoa. Olha que maravilhoso. Marca sua amiga, sabe? Fala pra ela se inscreve no canal da Dani, daí você aproveita e se inscreve aqui no canal também e ativa a notificação pra receber todos os vídeos que entraram no canal, entendeu? Então assim, faz um negócio com o pacote completo, sabe? Vamos começar a receita então? Não, porque quando a pessoa fizer, ela vai postar lá no Instagram com a hashtag ckfd e vai aproveitar pra me seguir no Instagram também. Eu falei tudo errado agora, mas vai assim mesmo. É o Nosso Daniele ou no Noranicho ou no E.C.O.K.O.F.O.Dsert e no Snapchat que é a Daniele Nosso. Agora a gente pode começar a receita. A Daniele me mata. Por isso que é quase 11 anos juntos. Maravilhosa. Ela é ótima. Ela é ótima. Essa menina é ótima. Ótima. Pra fazer todos os três mousses, a gente vai precisar fazer um creme anglaise. Não são as mousses? Eu sempre tenho essa dificuldade. Comenta aqui embaixo pra mim se é a mousse ou a mousse. Vocês entenderam o que que é, né? Então preconceito linguístico o gênero do negócio, entendeu? Ele é sem gênero pra mim, que é mais interessante, entendeu? Pra fazer isso, você vai precisar fazer um creme de gemas que é basicamente o creme anglaise e isso daí é super fácil de fazer. Você que já fez mil vezes um creme de confeiteiro comigo, esse daí você vai tirar de letra. É só deixar ele ralo. Quase isso. Então na panelinha eu vou colocar 90 gramas de açúcar e 340 ml de leite e vou dar uma misturadinha, ligo o fogo e deixo ele amornar ou aquecer. Na verdade assim, só amornar já tá bom, porque como não vai baunilha nele, então você não precisa ferver. Numa outra tigelinha eu vou colocar 180 gramas de açúcar, sim, mais um pouco de açúcar e 180 gramas de gemas. Isso dá mais ou menos 8 a 10 gemas, dependendo do tamanho da sua gema. Eu tô usando 8 porque as minhas são mais gordinhas. Então se você quiser usar 8 ou 10, não quiser pesar, vai no meio do caminho, usa 9 não tem problema. Daí você vai mexer isso e vai misturar muito bem, não precisa esbranquiçar. Se você quiser tirar a pelinha você pode tirar pra ficar com menos cheiro de ovo mas você já sabe o que eu prefiro, são ovos frescos. Quanto mais frescos for os seus ovos, menos cheiro eles vão ter. Mas tem várias técnicas de tirar cheiro, eu quero que você fale pra gente quais são suas técnicas de tirar cheiro do ovo. Daí você vem com o leite que já tá quentinho, joga por cima das suas gemas pra temperar as suas gemas, elas não virarem aquele omeletão doce dentro do leite. Daí você mistura muito bem, volta pra panela e cozinha isso até chegar a 82 graus. Não tem o termômetro, Dani, faça o quê? Não tem problema. A hora que ela cobrir a sua colherinha assim ó, e você passar um dedinho no meio e formar um corredorzinho que o negócio não entra pra dentro de novo, tá pronto que é o ponto na P. Agora eu vou dividir esse creme em três partes iguais. Na verdade não é bem igual, são 260 gramas pra cada um das mousses... Ah, mousse é uma mousse. Vou dividir em três potinhos mais ou menos 260 gramas em cada potinho desse nosso creme de gemas. Vou usar cada um desses potinhos pra fazer cada uma das mousses que a gente vai fazer. Então assim, agora você presta atenção, porque esse negócio vai começar a ficar difícil. Brincadeira, não vai ficar difícil não, gente. É só porque... É só organizar. Só organizar que vai dar tudo certo. Você vai colocar oito folhas de gelatina pra hidratar, e aí assim que elas hidratarem eu já expliquei como se hidrata a folha corretamente, você clica aqui em cima no vídeo pra ver como que se hidrata a gelatina corretamente e aí você vai usar duas folhas em um potinho, duas folhas em outro potinho e quatro folhas no terceiro potinho. Esse terceiro potinho com quatro folhas é o nosso potinho que vai a nossa cereja, o nosso morango, a nossa framboesa, é o nosso mousse rosinha. Então esse daí precisa de mais estabilidade ele precisa de quatro folhas, os outros dois só precisam de duas, tá? Hidratou a gelatina colocou ali dentro de cada um dos potinhos, o seu creme de gemas ainda tem que tá, ó, morninho ali, uns 50 graus mais ou menos, pra quando você misturar a sua gelatina, ela já derreter e já se dissolver ali dentro por completo. Agora é a hora de começar a dar sabor pra esses mousses aqui então o primeiro eu vou derreter 160 gramas de chocolate branco e eu vou derreter em banho-maria só que não faça do jeito que eu tô fazendo, sabe aquela coisa, faça o que eu falo, não faça o que eu faço? Mas é exatamente isso, não coloca o pote dentro da água quente que nem eu fiz aqui porque eu só tô fazendo isso porque eu não tenho outros três potes iguais que fiquem por cima da panelinha, então vai ter que ser esse mesmo. Em casa você faz a parte, cada um na sua vez assim e aí vai dar certo. E aí você não encosta a tigela na sua água quente, beleza? Então pra minha mousse de chocolate branco eu vou derreter 160 gramas de chocolate branco e assim que ele derreter eu vou misturar no meu potinho que tem duas folhas de gelatina só. E aí é só misturar tudo até ficar completamente homogêneo e você separa ali aquele potinho. Pra minha mousse de cereja que pode ser uma mousse de framboesa ou uma mousse de morango que você preferir. Pra mim é aí que estraga o negócio, você tá fazendo de cereja o napolitano tem que ser morango, gente. Tudo bem se você gosta de morango, você pode fazer de morango aqui. Por que você tá fazendo de cereja? Porque eu gosto de cereja. Ou é porque pra cor ficar mais forte? Fica mais forte a cor fica mais bonito, depois uma foto, mas eu gosto de cereja. Você é diferentona, né? Eu sou diferentona. E aí eu vou derreter 160 gramas de chocolate branco também, só que depois que ele derreter eu vou juntar naquele outro pot que tem quatro folhas de gelatina. E pra minha mousse de chocolate amargo eu vou derreter 120 gramas de chocolate 70%, tem que ser um chocolate bem forte, com bastante cacau na massa. E assim que o chocolate derreter eu vou misturar dentro do meu outro creme de gemas que tem duas folhas de gelatina. E aí misturou até ficar completamente homogêneo tá quase pronto. Agora eu vou bater 600 gramas de creme de leite fresco até ele ficar em ponto de chantilly. Ficou em ponto de chantilly tá pronto. Dani precisa de açúcar? Dani precisa de baunilha? Não! É só o creme de leite fresco mesmo, mais nada pode ser nata? Pode ser nata. Agora eu vou pegar 200 gramas desse chantilly e eu vou colocar dentro do meu potinho que tem a minha misturinha com chocolate amargo. Só que vocês já sabem, eu vou dividir isso, então eu vou colocar 100 gramas primeiro, misturar até ele ficar completamente homogêneo e depois mais 100 gramas que eu vou misturar bem devagar do centro pra fora pra não deixar, pra gente não perder o ar, ficar tudo ali bem gostosinho e bem cremudinho. Enquanto isso você pode pegar o restante do chantilly e deixar na geladeira, porque isso daqui ainda vai levar um processinho, entendeu? Você não vai colocar nos outros dois mousses agora não, tá? E aí você pega uma forma do mesmo tamanho da forma que você assou o seu bolo, eu aqui assei meu bolo numa forma de 21cm, e você vai colocar um acetato em torno de toda a sua forma. Vocês já sabem que eu gosto de usar acetato pra sair mais certinho o bolo de lá, e eu acho que esse bolo pra sua mãe merece essa folhinha de acetato. Agora eu vou colocar um pouquinho do meu mousse de chocolate lá na bordinha lá no fundinho assim, só pra gente fazer ó, uma paredinha uma paredinha de chocolate inteiro assim que é onde a gente vai encaixar o nosso bolo sabe aquele bolo que a gente fez no começo? Então, você vai cortar o topinho dele só pra deixar mais retinho, e aí você vai colocar por cima, encaixando ali ó bem certinho pra sair aquela mousse assim ó aí você joga todo o mousse de chocolate ali dentro dá uma vizadinha assim ó, na forma pra ele ficar bem retinho, e leva pro congelador por pelo menos 30 minutos ou até que você coloque seu dedinho assim em cima e ele não grude mais Enquanto o mousse de chocolate dá aquela firmadinha no congelador, você vai fazer o purezinho de 120g de cereja em calda Dani, como que eu faço um purê? Nada demais só coloca toda a cereja dentro do processador processou até virar um purê, virou um purê posso fazer isso com framboesa? Pode posso fazer isso com morango? Pode e aí são 120g também da fruta que você preferir é que no caso tem que ser um rosa Ah, mas eu adoro manga Pai de manga Pai de manga Às vezes seu napolitano é outra anápolis que você tem na cabeça Às vezes seu napolitano é uma coisa que tá dentro do seu coração e que só você sabe Eu quero saber qual que é a anápolis que tá dentro de você e aí você mistura esse purêzinho aí da fruta que você preferir dentro daquele potinho que tem quatro folhas de gelatina lembrando hein, quatro folhas de gelatina e depois duzentos gramas do seu chantilly batido também dividido em duas vezes então coloca cem gramas primeiro mistura ali um pouquinho depois mais cem gramas e aí ó devagarinho ali pra não perder a aeração Queria um negócio gordo? Vai ter trabalho Vai ter trabalho, fio! Agora ó, quero ver todo mundo fazendo isso entendeu? Porque essa daqui ó, é pra pegar mesmo não quero nem saber Tirou o bolinho lá que tá durinho do congelador joga o mousse de cereja por cima do seu de chocolate entendeu? Mas tem que tá durinho como o meu aqui parecia que ainda tava meio molinho eu resolvi fazer com a concha pra ir mais delicadinho ali ó caindo mais certinho depois dá acertada na forma de novo congelador de novo por mais trinta minutos terceira mousse pra mousse de chocolate branco agora só falta fazer o chantilly mesma coisa, cem gramas primeiro dá aquela leve misturadinha depois os outros cem gramas sem perder a ação e aí joga por cima da sua mousse de cereja que já tá completamente durinho ali dá aquela mexidinha de novo congelador por quanto tempo agora? Trinta minutos? Não quatro horas, pelo menos tem que ficar completamente congelado pra gente conseguir tirar o acetato bem fácil daqui com o seu bolo pronto tirou do congelador não é na hora de servir porque senão você vai servir bolo congelado não adianta então tirou do congelador tira ali todo o seu acetato dá aquela ajudinha ali com o levantador de bolo pra tirar o bolo da... ou de pizza ou de pizza pra tirar ali aquela partezinha debaixo da sua forma coloca no prato de servir e aí você vai ter que esperar realmente um pouquinho pra ele começar a descongelar e não ficar certinho é... é... reserve Enquanto isso você vai fazer a ganache pra jogar por cima o ganache né estamos com um problema de gênero nesse programa tá? e aí você vai fazer o seu ganache pra jogar por cima do bolo você vai precisar de 100 gramas de creme de leite fresco vou juntar 300 gramas de chocolate 50% e aí vou colocar em banho-maria misturar tudo isso até virar uma ganachezinha ali bem cremosa bem gostosa tira a tigela do meu banho-maria e vou acrescentar 30 gramas de manteiga sem sal bem gelada cortada em cubinhos pra misturar aí dentro desse ganache até ele ficar completamente homogêneo você não vê mais nenhum pedacinho de manteiga Dani pode ser manteiga na temperatura ambiente? não porque vai ficar tipo uma camada de manteiga por cima do seu ganache isso não vai ser legal Dani pode ser manteiga com sal? se você gostar do seu ganache com um pouquinho mais de sal tudo bem e agora é só você fazer a maravilha da natureza que é você jogar essa calda maravilhosa por cima do seu bolo e aí você vai ali ó acho que a gente vive pra isso eu vivo pra essa parte a minha vida poderia ser só essa parte mais nada entendeu? agora é o seguinte você que tá chegando hoje no canal mas essa menina só faz receita difícil também tem receita fácil procura numa playlist receita fácil não vai ter mas você procura algumas receitas fáceis e tem outros canais que são especializados em receitas fáceis esse aqui não é e se a pessoa chegou por causa dos vídeos hits e achou que ia ficar tipo o resto da vida com o feed e on fit aqui? não, foram 5 receitas que teve gente que quase morreu eu quero POR EARAM A RECEITAS 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 eu tenho 400 gordas já você arruinou minha vida arruinou minha vida com 5 receitas fits mas eu de vez em quando vou fazer umas receitas fits aqui no canal não quero nem saber se vão reclamar se vão blogueira fitness. Acabei de comer um pastel. Bom, e foi esse o meu bolo maravilhoso pra sua mãe ficar muito feliz com você. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês demais. Um feliz dia das mães pra minha sogra querida e pra minha mãe que eu amo muito. Beijo pras duas. Amo vocês. Tchau.